O objetivo dessa palestra hoje é falar um pouquinho sobre o que é o CPTITS, que quer dizer Certificado Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. Esse certificado foi estabelecido pela ESBIS em 2011, 2012, e desde 2012 ele é aplicado anualmente, uma vez por ano. E ele tem como objetivo, como o nome diz, não dar um título de especialização, mas um título de reconhecer o conhecimento e a experiência de pessoas que já trabalham na área de Informática e Saúde, que não têm a formação específica na área, mas que querem ter um certificado que tenha um valor para o mercado de trabalho e também para o seu próprio currículo. Bem, eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, fui um dos fundadores da ESBIS, onde também fui diretor de educação, ex-presidente, etc. E onde eu fui curador, um dos criadores do OproTITS, que é o Programa de Profissionalização, e do CPTITS, que é esse exame aqui até 2012. E fui fundador e professor do Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp. Atualmente, eu sou presidente do Instituto Edumed, que tem um programa de ensino e de educação profissional em saúde, já há bastante tempo, e também participo do Instituto HL7 e da Associação IHE, que são associações de padrões de formação em saúde, como fundador e vice-presidente. Então, como eu participei de uma forma bastante profunda e íntima da criação do CPTITS, eu notei que as pessoas precisam ter maior conhecimento sobre o que ele é e como você deve fazer para poder ter certificado. Da enquete que eu fiz daqueles que se inscreveram nessa palestra hoje, cerca de 60% ou ainda não sabem se vai querer ter esse título ou precisa de mais informação. Daí o interesse por essa palestra. E cerca de 40, 30 e poucos por cento querem fazer este ano ou o ano que vem. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o clã profissional de informática e saúde, o que é esse profissional, que a SBIS está querendo reconhecer, o que é o programa, o PROTICS, o CPTICS. E aí vamos entrar diretamente com o realizado, o exame de certificação, que é a preocupação maior de todos, como você pode se preparar nesse tempo que nós temos agora de cerca de três meses para passar no exame, quais os recursos que você pode utilizar para estudar sozinho ou se você quiser assistir cursos online, também quais são os cursos disponíveis de preparação. E outros cursos de outras instituições que podem servir também para um subsídio para você aprender mais. Então, o que é esse profissional de TI em saúde? Como é que se define um profissional de TI em saúde? O que ele faz? Quais são as competências dele? Quais são as habilidades? Será que deve existir uma carreira específica para esse profissional? Ou é uma coisa assim que não tem muito sentido? Já que o profissional de informática pode trabalhar em qualquer área. Mas como é que o mercado reconhece a existência de um profissional que tem essas competências e habilidades específicas na TI em saúde? Como é que ele recruta esse tipo de profissional? Será que já existem iniciativas de formação de esses vários tipos de profissionais? Existem. A profissão no Brasil já é bem estabelecida. O Brasil é um dos países que tem mais especialistas em informática e saúde na América Latina. E talvez um do mundo também. A grande maioria dos funcionários da área é formada em serviços. Ou seja, não existem cursos. Eu, por exemplo, nunca fiz nenhum curso de informática em saúde. O meu caso foi autodidatismo. Mas surgiram na década de 1980, e eu fui um dos que introduziu esses cursos, os primeiros cursos de pós-graduação. Inicialmente junto à engenharia biomédica, que tem uma área de informática em saúde, como a USP, a UNICAMP, a Federal de Santa Catarina, a Rio de Janeiro, a UNIFESP, a partir da década dos 90. Então, gradualmente começaram a aparecer problemas de formação. Inicialmente em pós-graduação. Porém, já existem, já desde 2005, cursos de graduação em informática biomédica. Que é um curso de quatro anos de duração, que forma um profissional específico ao final desses quatro anos. Ele tem uma formação lista de saúde, medicina, biologia, e também de informática, programação, desenvolvimento de sistemas, gestão de sistemas, e assim por dentro. Nós temos hoje no Brasil três cursos de graduação. O mais antigo é da USP, Ribeirão Preto. Depois veio da Federal do Paraná. E, finalmente, da Federal de Ciências de Saúde em Porto Alegre. O de Ribeirão Preto já formou várias turmas. Já formou cerca de 300 pessoas que estão aí no mercado. A maioria ainda em informática e saúde, trabalhando. E a Federal do Paraná formou a primeira turma recentemente. A Federal de Ciências de Saúde em Porto Alegre ainda está no seu terceiro ano. No entanto, ela não é uma profissão reconhecida. Embora ela tenha curso de graduação, a tendência é ser uma profissão reconhecida. Por enquanto, não é. E acho que nem seja desejável, uma vez que a maior parte das pessoas que são formadas em formação e serviço autodidatas, não poderiam demonstrar essa habilidade. Daí, então, preocupada com isso, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde resolveu endereçar, resolveu ver o que poderia ser feito com relação à profissionalização nessa área. Porque o campo de conhecimento da Informática e Saúde é interdisciplinar e multidisciplinar. Vocês estão vendo aqui que ele reúne ciência da saúde, ciência da computação, ciência da informação, administração, gestão. Quer dizer, se você pensar dele, o profissional de Informática e Saúde é raro, porque ele é multidisciplinar. Ele é interdisciplinar e multidisciplinar. Ele tem que gostar dessas várias esferas do conhecimento e tem que combiná-las numa habilidade, numa série de competências na profissão dele. Então, aqui o PROTICS, que é o Programa de Profissionalização de Informática e Saúde, nós criamos o DEM2BIS para começar a entender como é que poderiam ser essas competências, essas habilidades, nos vários perfis, então, dos profissionais dessa área. Nos Estados Unidos, eles são reconhecidos cerca de 15 perfis diferentes do profissional de Informática e Saúde. Aqui no Brasil, o PROTICS teve como objetivo aumentar a quantidade e qualidade desses profissionais através de capacitação, cursos, competências essenciais bem definidas e quais as funções que eles teriam nesse cenário brasileiro. Vai trabalhar onde? Em empresas de desenvolvimento, em hospitais, em planos de saúde, em startups? Onde que vai trabalhar? Onde que está trabalhando nesse profissional formado, bem formado, em informática biomédica e da saúde? E, claro, coroar os processos acima com uma certificação, ou seja, um reconhecimento otorgado pelos BIS daqueles que cumpriram os requisitos definidos nesse processo. Então, o projeto de capacitação, ele partiu, como vocês estão vendo aqui, das necessidades nacionais de tecnologia, de informação e comunicação de saúde, em pesquisa e desenvolvimento, gestão, consultoria, ensino e pesquisa, gestão de projetos, a implantação de sistemas, fornecimento de sistemas, treinamento, etc. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi identificar quais seriam essas funções, identificar para cada função quais seriam as competências, fazer um projeto de capacitação para finalmente chegar no processo de certificação. Para fazer esse arcabouço, nós nos baseamos no Canadá. O Canadá tem um sistema excelente, muito semelhante a esse, porque nós nos inspiramos na forma como eles fizeram exatamente essa sequência que vocês estão vendo aqui no slide, de identificação das funções, das competências, montar um projeto de capacitação e finalmente fazer uma certificação. Essas certificações, eles têm já há vários anos, que se chama CP-RIMS-CA. Então, essa rosa de quatro pétalas aqui, ela mostra os principais componentes que eu acabei de falar. Ou seja, o conhecimento, as funções e, para finalmente, chegar aos CP-TICs aqui embaixo. O CP-TICs vai ser o coroamento, então, desse projeto da SBIS e ele já é realizado, já foi realizado há vários anos. Nós já temos uma lista de várias pessoas competentes que foram certificadas. Então, a carreira do curso na UTI em Saúde do Brasil, ela tem múltiplos aspectos. Ela pode começar desde o analista júnior até chegar ao CIO do hospital. Então, aqui, nós não tínhamos como a gente fazer um exame que cobrisse tudo isso aqui, todo esse aspecto. Eventualmente, pode ser que a gente faça, pode ser que a gente crie exames, desde o analista de desenvolvimento e de negócios até o CIO. Nós nos decidimos, pelo nível intermediário, de ser um gerente de tecnologia de informação de instituições de saúde. Eu seria o CIO, só que um nível um pouco mais baixo. Então, essa pessoa tem competências em várias áreas. Essas áreas, que são desenvolvidas pelo PROTICs, aqui vocês estão vendo o site do PROTICs, esbiz.org.br barra PROTICs, tem como objetivo básico fomentar, incentivar o desenvolvimento de formações nessa faixa de profissionais. Então, foi redigido o manual, que vocês podem baixar do site do PROTICs, que se chama Competências Essenciais do Profissional de Informática em Saúde. Ali tem uma lista das competências, que vocês podem ler e ir marcando se vocês têm mesmo as competências que estão lá. Porque essas competências são a base da certificação, são a base do exame e são a base da experiência. E elas são divididas, pessoal, em três áreas. Notem que o exame é difícil, porque ele abrange três áreas, simultaneamente. Mais ou menos, o mesmo número de perguntas é distribuído entre cada área. A primeira área é, obviamente, tecnologia de informação. A segunda área é a área de saúde. Ou seja, você conhecer a área de saúde, você é um novato nessa área. Não quer dizer que você é profissional de saúde. Pode até ser, mas não é necessário. São serviços clínicos, serviços de saúde, como eles funcionam, como funciona o hospital, como é que funciona o sistema de saúde brasileiro, etc. E a terceira área, que é a área, digamos assim, mais valorizada no exame, é a área de gestão. Então, é a gestão de projetos, de avaliação, de implantação, de pós-venda, de desenvolvimento, gestão organizacional, gestão comportamental, a parte de estatística, análise avaliativa dos resultados dos projetos que você realiza, etc. Então, que seja um gerente de projetos. Então, se combinando o gerente de projetos com o conhecimento da área específica, que é saúde, com o conhecimento da tecnologia de informação, nós chegamos à definição de qual é o profissional de informática em saúde que nós estamos certificando. Então, procure você, se está querendo esse certificado, se avaliar se você tem essa abrangência, esse conhecimento, talvez mais de um eixo e menos de um outro, mas é importante que vocês tenham os três. Então, no site do CPTICS, vocês vão achar uma série de informações e documentos, etc., que eu vou listar, e é o primeiro passo para vocês estudarem com cuidado esse site e todas as suas especificações de documentos, para vocês se definirem e se enquadrarem naquilo que vocês querem. Antes de começar a estudar. O processo de certificação em si, ele tem como objetivo, a partir dessas necessidades, perfis, competência, etc., dar uma avaliação, fazer uma avaliação dos candidatos e depois reavaliar periodicamente os candidatos, porque a certificação não vale para sempre, vale para três anos no máximo. A avaliação consta de duas coisas. Primeiro, análise de aptidão, ou seja, o seu currículo, a sua experiência prévia, os seus títulos, a sua formação educacional. Não existe, assim, uma necessidade que a pessoa tenha um curso superior, por exemplo. Claro que ajuda, se tiver uma pós-adoção, ajuda também. Mas o importante é que se valoriza bastante, que é a experiência prévia da pessoa nessa área. Porque a experiência não se compra, né? Experiência não se aprende. Experiência é vivência. Você tem que trabalhar já nessa área há um certo tempo. E a prova. O pré-requisito só pode se submeter ao processo de certificação dos critiques quem tiver assinado. Em termos de concordância com o código de ética, o profissional de TICS, que está lá no site e também tem enviado e sido aprovado pela comissão com relação à sua análise de aptidão, ou seja, ao seu currículo. Então, o que é o CPTICS? Ele é um processo semelhante ao CPRIMS, o PNP, o CCMA, o outro. Não tem valor acadêmico, mas ele tem valor profissional. Ele não é um título de especialista. Ou, por exemplo, um cardiologista. Ele é alinhado com referenciais teóricos e práticos, como eu falei. Consiste do processo de verificação das competências. E ele é um estímulo para os profissionais que queiram se diferenciar no mercado. São poucos os certificados. São poucos mesmo. Então, ele tem uma diferenciação reconhecida pelas BIS. Por isso, é um estímulo para que as empresas, as organizações de saúde, que queiram se destacar, também contratem institucionais certificados pelas BIS. Isso, no fundo, vai fortalecer os BIS, fortalecer a informática em saúde como uma profissão, que foi o que a gente teve desde o início, o objetivo. Também contribui para ampliar o mercado de trabalho, porque tem muitas empresas que nunca ouviram falar que existe um informática em saúde, que existe um informática biomédico. Porque, geralmente, eles contratam uma pessoa que não é crua do mercado de ciência de computação, de análise de sistemas, e que não teve nenhuma vivência, nem do curso de graduação, nem de pós-graduação, nas aplicações na área de saúde, que são muito peculiares. Então, essas empresas, ao reconhecer que a USBIIS identifica esse profissional no mercado, e que ele tenha essa experiência, esse conhecimento, certificados, é uma aplicação no mercado. Bom, como é que é realizado o exame, então? É publicado o edital, cerca de três meses antes, contendo o conteúdo a ser coberto e a bibliografia. Isso já está publicado no site do CPTICS, mas sai um edital formal com uma data de início das inscrições. Você só pode se inscrever, no máximo, até um mês antes da realização do exame. O candidato preenche o formulário online, envia o currículo, de forma eletrônica, isso é examinado por uma comissão, e a candidatura é aceita ou não, dependendo se ele preenche aqueles critérios que eu falei. E aí, num determinado dia, é feito um exame presencial, numa data de uma hora marcada. Atualmente é feito uma vez por ano só. O exame é feito com 100 questões objetivas, com três horas de duração. A nota é fornecida posteriormente, às vezes durante o congresso onde ela é realizada, às vezes depois, e aprovados são publicados no site do ProTICS da SBIS. A prova de 2017 vai ser feita no dia 18 de setembro, às 14 horas. Vai ter uma duração, como eu falei, de três horas. Durante o congresso da SBIS, se chama PEP e E-Saúde 2017. É um congresso realizado nos anos Eupers. Nos anos Pares é realizado o Congresso Brasileiro de Informática e Saúde. Então, esse ano vai ser em São Paulo, novamente, no Centro de Convenções Rebouças. Não é preciso inscrever-se no congresso para fazer o exame, mas tem um desconto na taxa para quem se inscrever. Desconto considerável. Então, se você se inscrever no congresso, você vai ter uma taxa bem pequena. Porque tem um desconto bastante grande, 80% ou mais. Vale a pena inscrever-se no congresso, portanto. Eu não sei quanto vai custar esse ano, mas nos anos anteriores custavam em torno de R$ 400, R$ 450. Esse é o congresso onde vai ser realizado, então. A SBIS vai realizar o congresso, como eu falei, de 18 a 20 de setembro. E lá, durante esse congresso, no sábado, já está marcado o exame. Marcelo, deixa eu só terminar a palestra e depois você pode fazer informações. Vocês podem ir colocando perguntas no site ou fazendo informações, como o Marcelo está falando. Ele é o gerente executivo da SBIS e o coordenador do exame do CPTX. O edital do exame, se não saiu ainda, deve estar saindo. É um pouco publicado, exatamente. Esse aqui é de 2016, mas é igualzinho, o 2017 é igualzinho. Lá tem uma série de informações, inclusive a data de início e a data de fim. A data prazo final de submissão das candidaturas ao exame. No que consiste essa análise de aptidão, então? Os candidatos que tenham curso de graduação em informática biomédica, aquele que eu falei, ou engenharia biomédica, ou equivalentes, ou pós-graduação em alguma área de TICS, ou em saúde, ou tenham completado residência ou estágio profissional em tecnologia de informação e comunicação em saúde, em período mínimo de dois anos, ou exerço atividades de TICS há três anos ou mais, comprovada pelo currículo. Então, isso vai ter um número mínimo de pontos de acordo com o definido pelo PROTICS. E mesmo se você não se adequar às condições acima, você pode solicitar a ESBIS o reconhecimento do notório mérito que seja aprovado pelo consenso, pela coordenação do PROTICS. Então, mesmo que vocês tenham, digamos, não três anos, mas dois anos, dois anos e meio, dependendo da intensidade e do grau dessa participação, você pode solicitar para ver se a comissão aprova. Então, você tem que assinar um termo de concordância com o código de ética, que está lá colocado no site da ESBIS, vocês devem ler aquele código de ética, aliás, é muito interessante, ele é traduzido do código de ética da Federação Internacional, da ENIA, da International Medical Information Association, que é a nossa federação internacional ao qual a ESBIS participa. Tenham assinado o termo de concordância com o regimento do exame. Sejam sócios dos BIS em qualquer categoria, isso é importante. Vocês têm que ficar sócios das BIS para poderem participar do exame. Pode ser em qualquer categoria, inclusive como aspirante. Tenham pago a taxa de inscrição. Eu estou colocando aqui R$ 450, mas o Marcelo agora poderia informar qual é o valor real que estaria sendo cobrado esse ano. Os candidatos vão então submeter essa prova. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiveram a nota final ou o superior a 7,5, numa escala de 10. Eu vou disponibilizar para vocês dois testes simulados. Um bem difícil, bem difícil mesmo, se vocês tirarem 5, se é difícil, é capaz que vocês passem. E o outro com uma qualidade e uma dificuldade semelhante ao que a ESBIS normalmente aplica. São 20 questões. Vocês podem depois entrar e fazer esse teste para ver como vocês, com atual conhecimento, se sairiam nesse tipo de exame. Esse aqui é o código de ética da INIA, que foi traduzido pela ESBIS, como eu falei. E aqueles que foram aprovados, os felizados que foram aprovados, vão entrar depois de algum tempo, são publicados na lista oficial do ESBIS que está no site, que é a relação dos certificados. Com foto, endereço de contato, etc, etc. E aí é só esperar as propostas de trabalho. O certificado não tem validade infinita. Como a informática em saúde muda muito rapidamente, não teria muito sentido você continuar a se chamar um profissional certificado daqui a 10 anos ou 20 anos. Não é verdade? Então, o certificado tem a validade de 3 anos apenas. O profissional pode revalidá-lo sem precisar fazer o exame novamente. Ele tem que apresentar a prova de que ele fez aprimoramento profissional, cursos, trabalhos, ida a congressos, assistir palestras, etc, nos últimos 36 meses. E o candidato à revalidação, que não atingiu esse número de 60 pontos em 3 anos, ele pode submeter novamente ao exame. Ou seja, são apenas 20 pontos por ano e existe, como vocês sabem, uma tabela ao sistema de pontuação do clube profissional em que vocês podem valorizar essas atividades. Aqui vocês veem uma parte dessa tabela onde tem as atividades e o número de pontos relativo. Isso é feito por você mesmo. Você pega, depois que você obtém a certificação, a cada ano você junta as coisas que você fez, principalmente aquelas que foram reconhecidas oficialmente pela SBIS. atribuiu-lhe de pontos, manda um relatório para a diretoria do Protix, a coordenação do Protix, para que eles possam fazer a revalidação. Esse aqui é a lista dos documentos de referência que vocês vão encontrar no site do CPTix. Tem, inclusive, os critérios de apoio a cursos e congressos, que são reconhecidos pela SBIS, que valem pontos automaticamente. Aquele caderno de competências essenciais. Os perfis profissionais do mercado informático e matriz de carreiras ainda estão sendo elaborados, mas dá para perfeitamente fazer o exame sem saber quais são. A tabela de equivalência. E o guia de estudos para a certificação Protix, SBIS e CPTix. Que é o que eu vou começar a falar agora. Muito bem, pessoal. Então, entenderam qual que é o escopo da coisa. Vocês vão ter que demonstrar o conhecimento em um nível elevado. Em três eixos, com uma nota de 7,5 no mínimo. No mínimo. Mas não fiquem apavorados. Obviamente, aqueles que já têm experiência vão conseguir resolver com facilidade muitas dessas questões, porque elas são do dia a dia da pessoa que trabalha em formática e saúde. Mas é claro que vocês têm que estudar. Então, como preparar-se para o CPTix? Aqui, a experiência prévia na área é fundamental. Então, esse conhecimento é reconhecido pela SBIS. As perguntas não são difíceis. Elas envolvem indivíduos, experiências, etc. Muitas vezes. Então, aqui você pode estudar independentemente. Não tem problema nenhum. A maior parte das pessoas que prestam CPTix estudaram sozinhas. Alguns deles fizeram cursos, que eu vou dar uma indicação de quais vocês podem fazer nesse curto período que vai até agora a realização do exame. E aí vocês precisam ter uma série de fontes de informação. E aí você pode fazer os testes simulados em várias ocasiões para avaliar o seu nível, se você está conseguindo atingir ou não. Também, o exame não é competitivo, pessoal. Não é porque um vai fazer que vai tirar a vaga do outro. Então, quem passar, passou. Então, esse negócio não é competitivo, não é classificatório. Então, vocês podem e devem montar grupos de estudo e podem usar as redes sociais para fazer isso. Trocar informações, montar um grupo no WhatsApp, etc. Nós encorajamos fortemente que vocês façam isso justamente porque uma mão lava a outra. Então, aqui as fontes de informação informática e saúde, que são muitas, vocês podem classificar em termos de informações primárias, secundárias, terciárias ou outras. As primárias são as revistas científicas e técnicas que publicam artigos, relatórios técnicos, anais de conversos e tal. Devido ao fato que eu exame de ser daqui a três meses, evidentemente não vai dar para vocês explorarem muito essa fonte. Isso aí é explorado bastante no curso de pós-graduação ou no curso de graduação, quando o professor pede para você ler trabalhos específicos, etc., para que você adquira esse conhecimento bebendo na origem, na própria fonte de informação. Portanto, vocês vão usar mais informações secundárias para estudar. Que são o quê? Livros, impressos ou eletrônicos, artigos técnicos de revisão e blogs, que também tem bastante fonte de informação. E as terciárias seriam para você fazer, eventualmente, alguma pesquisa bibliográfica, para achar algum tema específico que você não conseguiu achar no material do estudo. Outras fontes também muito ricas são, evidentemente, sites na internet, podcasts, vídeos, etc. Aqui vocês veem, por exemplo, livros, revistas e blogs. No caso aqui, um site onde tem muita informação que é do governo americano, sobre Health IT, sobre tecnologia de informação e saúde. Vamos lá, então. Bom, duas áreas você pode pegar mais informação, não apenas no SBIS. Uma área mais antiga e mais consolidada que é a informação biomédica é a engenharia biomédica, que tem um overlap, tem uma sobreposição muito grande com a informática e saúde. E aqui no Brasil, nós temos uma sociedade tradicional, antiga, provecta, etc., que é a SBB, que também faz o seu congresso brasileiro de vida biomédica, tem uma revista muito boa, a Researching Biomédica e Engineering. E existem dezenas de sociedades nacionais, internacionais, livros, sites, cursos de adoção, pós-raduação, etc. E vocês dão uma explorada no site da sociedade. Outra área correlata no Brasil, que tem muita sobreposição conosco também, é a área de telemedicina e telesaúde. Ela é mais recente, como o nome diz, ela foca em uma área de aplicação específica, e ela tem hoje um desenvolvimento independente, grandes programas do governo, como a Rede Universitária de Telemedicina, o Programa Telesaúde do Brasil, e existe uma associação, a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e o Congresso também, que esse ano vai ser em Gramado, em novembro, do qual a SBIS também participa, que é o Congresso Brasileiro de Alimentos e Telesaúde. Existem duas revistas onde vocês podem encontrar artigos de leitura para revisão, que é o Jornal Brasileiro de Telesaúde, e a Revista Latinoamericana de Telesaúde. E existe nessa área muitas empresas especializadas. Vocês podem usar os recursos do Programa de Perfeccionamento Profissional da SBIS, que são aqueles cursos que ela reconhece próprios à distância ou presenciais, apoiados presenciais ou à distância. Um certificado profissional mais conhecido, o qual o SBIS é parecido, chama-se CP-HIMS, Certified Professional Health Information Management and Systems, que é de uma sociedade americana, a HIMS. Esse guia de estudos, ele cobra quase que 99% do material solicitado no exame do CP-HIMS, e também do CP-TICS. Você também tem várias bibliotecas virtuais, com bibliografia recomendada, a SBIS tem uma lista de bibliografias recomendadas, no edital, no site, videoteca, que é interessante, para você aprender rapidamente, slides online, como o SlideShare, e as plataformas Web 2.0, ou seja, informação de redes sociais, comunidades virtuais, onde vocês podem trocar informação colaborativamente. As mais conhecidas são no Facebook e no LinkedIn. Bom, essa é a bibliografia específica, é o HIMS Viver Guide, só tem em inglês, eletrônico ou impresso, ele se chama Preparando para o Sucesso em Sistemas de Informação e Saúde e Gestão de Saúde. Está na terceira edição, e tem um precinho camarada de 225 dólares, infelizmente. Para sócios da HIMS é mais barato. Mas só a Sociedade da HIMS já custa 100 dólares. Bom, esse livro aqui é espetacular, mas ele tem 400, 500 páginas, e muito completo, e ele cobra aqueles três eixos, porque o nosso sistema CPTICS é baseado no CPRIMES Canadá, que é exatamente o mesmo do americano. Tem aqueles três eixos que eu falei, Gestão, Tecnologia e Saúde. A falta desse, vocês podem ler um livro bem mais completo, mas ele é mais focado em informática biomédica mesmo, que é o Shortlift Uno, Biomedical Informatics, Computer Applications in Healthcare and Biomedicine, está na quarta edição, custa 99 dólares, é barato, né? Mas ele tem 1.300 páginas, é a Bíblia, é a Bíblia. Não sei se vai dar tempo de vocês lerem tudo, mas ele é absurdamente completo, tá? Se você não quiser pagar 1.250 em 1.999, tem o livro que eu editei, que é o Wikipedia Handbook of Biomedical Informatics, que é baseado nos verbetes da Wikipedia, é um livro imenso, ele tem mais de 3.000 páginas, mas ele é online e gratuito. Se você quiser, você pode gerar em PDF, ou até mandar imprimir, tá? Vai sair brevemente a segunda edição atualizada, tá? Essa primeira edição é de 4 anos atrás. Mas ele é um handbook vivo, né? Porque ele está sempre atualizado, todo dia ele tem atualização, né? Então não faz muito sentido você imprimir em PDF, mas se você quiser, tem até um serviço pago, que por 50 dólares você imprime um livro assim enorme, né? Ou em vários volumes. Aqui vocês estão vendo o índice de sumário, né? Do handbook da Wikipedia, que eu organizei, e cada um desses links aqui leva a um artigo, a um verbete da Wikipedia em inglês, tá? Não existe em português, porque português é muito fraco, né? Não tem todos esses tópicos aqui. Mas quem quiser estudar só pelo Wikipedia handbook vai adquirir um conhecimento fabuloso. Existem muitos outros livros online também gratuitos ou pagos, né? Na National Academy Express tem vários livros de informática e saúde que estão na bibliografia dada pela SBIS, como esse aqui do Computer Based Patient Record, o prontuário eletrônico do paciente baseado em computador, que também é muito bom, e tem o Google Books, etc. Vocês também vão encontrar muitos sites na web, com revistas, com informações sobre associações, com informações sobre tecnologias específicas, etc. As associações que a gente recomenda são a AMIA, além da SBIS, a AMIA, a American Medical Information Association, a COACH, que é do Canadá, Canadian Health Information Association, a ATA, que é especificamente telemedicina, e aquela que é a mais rica de todas, que é a RENS, a Health Information Management System Society, que tem um acervo simplesmente gigantesco, de livros, livros eletrônicos. Hoje em dia ela faz dois a três webinars por semana, gratuitos, sobretudo quanto assunto, que você pode participar sem pagar nada, e pode aprender bastante também. Marquem essa associação RENS, eu sou sócio dela, e eu sou o CP RENS, eu sou certificado como profissional de informática da RENS. Existe um site na web bem interessante, que é o H.I.W.W., o Health Informatics Worldwide, que é feito por uma universidade alemã, e que tem uma espécie de índice, como se fosse um Yahoo, índice Yahoo da informática em saúde. É www.h.i.w.org. Deem uma olhada. Esse aqui é o site do SBIS, que também tem bastante informação útil. Seria interessante vocês darem uma explorada, e é lógico, quem não é sócio, quer fazer o exame, ou mesmo que não queira fazer o exame, é bom ficar sócio. A SBIS também tem uma plataforma de educação, baseada no Moodle, onde são disponibilizados os materiais educacionais, as palestras, etc. E, como hoje acontece muito, a gente aprende demais pelas redes sociais colaborativas. Eu coordeno duas grandes listas, uma delas tem mais de 2.100 participantes, até tem mais de 2.200. A primeira chama-se Informática em Saúde Facebook, e a outra é Informática em Saúde LinkedIn. Que são duas redes onde a gente pode trocar bastante informação profissional. Se vocês têm um perfil nessas redes, recomendo que vocês peçam para entrar nessas redes, para que vocês possam aproveitar todo o conteúdo extremamente rico que é distribuído ali, e você aprende todo dia mais um pouquinho. Eu, pelo menos, aprendo. A SBIS e terceiros têm várias bibliotecas digitais onde vocês podem achar uma quantidade enorme de material informativo. Hoje, não é por falta de material que vocês vão deixar de estudar. Então, tem o TOCOS da SBIS, como são os artigos dos congressos anteriores, a videoteca da SBIS, com vídeos gravados, e a revista Journal of Health Informatics, que tem muitas revisões interessantes que podem ser lindas para se atualizar em algum TOC. Esse aqui é um exemplo da lista da SBIS, onde tem mais de 200 livros e relatórios técnicos, etc., para vocês baixarem. e poderem estudar. Esse aqui é o site da Sociedade HL7, Instituto HL7 Brasil, Health Level 7, que é a Instituição de Interoperabilidade de Padrões de Informática e Saúde. Eu sou também diretor de educação dessa sociedade, e nós temos vários cursos online e presenciais também voltados a esses tópicos específicos. Bom, aí vocês vão achar teses, relatórios, manuais, slides online, vídeos online. Às vezes tem uma videoteca no YouTube, que tem cerca de 40 vídeos próprios que foram gravados em palestras, livremente disponíveis. Todos eles muito interessantes, inclusive entrevistas, vídeos recomendados, dos sócios, etc. E esse aqui é o nosso Journal of Health Informatics, que é uma revista eletrônica gratuita, de acesso gratuito, que eu recomendo vocês acessarem, porque tem vários, todo número tem pelo menos um artigo de revisão. Por exemplo, aplicações da informática na mobilidade, na mobilidade, na informática em saúde. Aí você lê aquilo lá e adquire um monte de conhecimento em pouco tempo. A SBIS, ela realiza, há bastante tempo, já há seis anos, o ciclo de seminários online de terreno de saúde. Toda a primeira, a segunda fiel do mês, gratuitamente, vocês podem acessar a plataforma WebEx da SBIS, onde são divulgadas em tempo real, como esta aqui, e palestras online ao vivo e gratuitas. E as pessoas que se inscreverem têm acesso, sendo sócios, às palestras gravadas, já que são muitas. E agora tem também a partir de cena uma oficina online de estratégia de saúde para o Brasil. Da mesma forma, palestras online ao vivo e gratuitas uma vez a cada dois meses. Na terceira, quinta-feira do mês. Fiquem atentos, então, se vocês assinarem a lista de discussão da SBIS, vocês podem receber os avisos sobre todos esses eventos aqui. O Instituto HG7 também faz regularmente seminários online. E já tem uma biblioteca com muitas palestras gravadas, como vocês estão vendo aqui. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre os cursos que servem para preparação. Eu vou falar mais sobre cursos online, porque, nessa altura da jogada, vocês vão fazer um curso presencial. só para passar no CPTIC. Porém, aqueles que quiseram se especializar na informática e saúde e tiverem desejo ou interesse em fazer um curso formal, já existem vários cursos de pós-graduação no Brasil. Como, por exemplo, no Hospital Cilindonês, nas várias universidades, etc. Existe um curso online de especialização à distância em informática e saúde que tem a duração de 18 meses, 460 horas, anualmente, é dado anualmente, feito pela Unifesp, do Departamento de Informática e Saúde da Unifesp. As turmas desse ano já estão, o ano que vem, ou melhor, desse ano já estão fechadas, infelizmente. Mas, é um curso muito bom, evidentemente, pela qualidade da universidade, dos colegas que dão, e ele é altamente recomendado para quem não pode ir para São Paulo ou Rio de Janeiro ou agora Recife para assistir um curso presencial. o Instituto do Médico que eu acordei já desde 1993, antes mesmo da existência da internet, a gente dava cursos por e-mail, pelo Bitnet. Quem é que lembra do Bitnet? Só os mais antigos. E a partir de 97, nós começamos a dar cursos online, especificamente a partir do ano 2000. Ou seja, nós temos uma experiência bastante ampla de dar cursos desse tipo. Então, aqui, o curso que seria recomendado para vocês, para quem quiser estudar, rápido, de dois meses e meio, é o curso que se chama Revisão de Temas Informática e Saúde, que é o curso preparatório. Esse curso tem 12 módulos, vai se iniciar agora em junho, dia 3 de junho, e vai até as vésperas do exame, vai até dia 15 de setembro. As vésperas do exame. Ele é totalmente à distância, tem cerca de 70 aulas gravadas, ampla bibliografia, inclusive, uma versão gratuita do livro do short leaf, aquele que eu falei que é a Bíblia, e também da Wikipedia. Para quem tiver mais tempo, quiser fazer um curso, não de especialização, mas de aprimoramento, nós temos dois cursos, aprimoramento informático e saúde, que já está na sua sexta edição, que dura cinco meses, também à distância, e o curso de verão, que é dado desde 1989, já formou centenas de pessoas, ele é semipresencial em janeiro, uma semana em janeiro, intensivo, 60 horas, seguido de três meses à distância. Como o nome diz, ele é dado todo verão, aqui do Ministério do Sul, e a próxima realização vai ser em janeiro de 2018. Para quem dispõe de tempo e quiser entrar a qualquer momento em algum curso, nós temos também 13 cursos modulares de informática e saúde que ficam abertos o ano todo. É só entrar e fazer o curso. Então, esse aqui é o curso online de revisão de temas de informática e saúde. Gostaria de convidá-los, aqueles que sentem a necessidade de ter uma formação mais cerrada, com uma disciplina feroz, assistindo aulas semanalmente. É uma dedicação de cerca de quatro a cinco horas semanais para você assistir todas as aulas e ler o material básico. Ele não tem exercícios, mas tem um fórum de discussão para resolução de dúvidas. Esses aqui são os cursos modulares de curta duração informática e saúde. Esses aqui são os módulos que ele tem que cobrem praticamente de A a Z, desde o fundamento de informática e saúde até a aquisição e implementação, suporte de sistemas, etc. Esses módulos podem ser acessados independentemente, com autoestudo, uma forma de autoestudo, e eles contêm uma versão mais extensa de cada um dos módulos do curso de aprimoramento e do curso de preparação. Essas aulas são aulas gravadas em vídeo, há áudio com slides, tem bibliografia de estudo e tem questionários, tem um total de quase 800 questões de múltipla escolha num nível assim, dificuldade mais ou menos semelhante ao do CPTX. De modo que você pode treinar bastante, conhece a história de treinador de concurso, treinar bastante respondendo essas 800 questões, podendo responder cada uma delas três vezes até você conseguir pegar o jeito da questão. Então, é muito interessante para quem quiser treinar mais intensivamente. eu tive alunos que nem assistiram as aulas, simplesmente entraram e foram respondendo os questionários, aí eles viam a área que estava mais fraca, que não estava conseguindo responder direito, tirar uma nota menos que oito, por exemplo, e aí eles vão assistir as aulas para fazer o reforço. Dessa forma que você vai conseguir em pouco tempo elevar o seu nível de conhecimento para chegar lá. Então, aqui estão algumas referências para vocês saberem mais. Eu vou mandar para todos por e-mail um endereço do site onde vocês podem achar vários desses materiais de estudo linkados, que são de acesso livre e gratuito, e também todos esses endereços aqui para que vocês possam começar a explorar. Então, aqui vai depender muito de vocês, aqueles que não fizerem nenhum curso, terem disciplina própria para estudar e chegar ao final com um bom conhecimento para poder obter o certificado. Bem? Então, esses aqui são meus dados de contato. Eu fico à disposição de vocês por Skype, e-mail, telefone, etc., para aqueles que quiserem obter uma maior informação sobre essa preparação e, como vocês devem ter percebido, eu sou entusiasta da área, e faço questão absoluta que vocês progridam como pessoas, como seres humanos, como profissionais, e, hoje em dia, a certificação é fundamental para isso. Você ser reconhecido por uma sociedade tradicional de respeito, de prestígio, de grande penetração, como é o caso da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, que é a única sociedade profissional do Brasil nessa área, tem um valor neste mapa. Depende muito de vocês, então. Ok? Obrigado, então, pessoal. e aí,